Aí galera, esse aqui é o Maximos. Maximos, sete, 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 da pata, da patinha, sete, 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 Maximos, sete, sete, sete. Esse é o Maximos galera, onde você quer aí Maximos? Hein? Onde você quer aí Maximos? Sete, 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 fica, fica, Maximos, fica, fica, aqui, fica, aqui, fica, vem, top, vem aqui top. Vamos? Onde ele quer aí galera? Ele quer cair pra dentro, onde você quer aí Maximos? Quer sair aqui? Vamos lá, solta. Onde você quer aí Maximos? Onde você quer ir? Lá em cima? Onde ele quer ir? Quer ir aonde? Onde eu cheguei? Então sete, sete, sete. Aí galera, é obedeceu. É isso aí, dá tchau Maximos. Tchau! Fui. Esse é o Maximos, meu gradeador.